Oi oi amores bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje eu vou mostrar para vocês a receita de um bolo de churros invertido que aqui em casa a gente gosta muito dessa receita eu sei que tem várias aí no YouTube mas essa daqui eu fiz com bastante carinho é uma receita que a gente sempre faz aqui sempre dá muito muito certo tenho certeza que vocês vão fazer vão gostar também e você que ainda não é inscrito aqui no canal tá me vendo pela primeira vez eu sou Miriam Clemente já aproveita se inscreva aqui no canal toca no Sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente sobe aqui no canal tem vídeo novo toda semana mas vamos deixar de conversa fiada e bora lá fazer essa receita aqui que tá incrível bora lá para essa nossa receita nós vamos colocar no liquidificador três ovos inteiros esses ovos estão em temperatura ambiente tá vamos adicionar também uma xícara e meia de açúcar a xícara que eu tô usando é a de 240 ml tá colocar também uma xícara de leite o leite também tá em temperatura ambiente vamos adicionar agora meia xícara de óleo vamos adicionar agora uma colher de chá de canela em pó que é esse é o principal do nosso bolo dá aquele sabor maravilhoso uma pitada de sal para dar um realce em todos os outros sabores e vamos fechar o liquidificador vamos tampar e vamos bater isso por aproximadamente uns dois minutos para que misture bem fique bem homogêneo e depois de bater bem todos esses ingredientes eu vou colocar num bowl para eu adicionar a farinha de trigo e o fermento mas se você optar por bater no copo do liquidificador mesmo a farinha de trigo também dá super certo viu só não bata o fermento deixe o fermento por último e só misture ele com uma colher mesmo aqui eu tô adicionando duas xícaras de farinha de trigo já tá peneirada a farinha de trigo e vou misturando com o meu fuê eu coloquei uma parte e depois eu vou adicionar a outra parte da farinha assim eu evito que fique gruminhos na farinha agora vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó e misturar delicadamente só para o fermento incorporar a minha massa a forma que eu vou usar é essa 21 centímetros por 9 de altura com bastante margarina sem dó só margarina sem farinha de trigo para ele não grudar antes de colocar a massa na forma vamos colocar duas caixinhas de leite condensado assim mesmo do jeito que você tirar o leite condensado da caixinha você vai colocar aqui na forma agora vamos adicionar a nossa massa bem delicadamente você vai espalhando ela por cima do leite condensado agora vamos levar para assar em forno pré-aquecido em 180 graus quando você começar a preparar a massa do bolo já deixe o forno aquecendo vai assar por aproximadamente 50 minutos olha amores acabei de tirar do forno olha que bolão lindo agora a gente vai deixar ele esfriar um pouco ele tem que ficar morno não vai desenformar ele frio porque ele pode grudar nós vamos desenformar ele morno tá então fica de olho aqui meu bolo já está morno eu vou passar uma faquinha em volta para a gente poder desenformar ele agora a hora mais temida vamos desenformar o nosso bolinho ai que coisa mais linda gente que ficou olha isso aqui que maravilha e que delícia este bolo vou cortar para vocês verem olha aqui a lateral dele como fica essa parte aqui desse doce de leite fica realmente maravilhoso maravilhoso e aí o que acharam da receita fácil né até os marinheiros de primeira viagem na cozinha vão acertar fazer esse bolo de primeira hein gente se você gostou do vídeo já curte aqui o nosso vídeo que ajuda bastante aqui o canal viu ó um beijo enorme para vocês espero vocês nos próximos vídeos tem bastante vídeo bastante novidade vindo por aí e eu vou ficar aqui ó com a minha fatia de bolo aqui que tá incrível tá uma delícia mhmm mmm 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 Tchau.